Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida em meu estado. Faz tempo que não vejo a luz surgir, é só tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela perna removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só no teu nome tem todo poder. Mestre, eu preciso de um milagre, remoda minha pedra, me chama o meu nome. Muda minha história, resuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me torna nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida em meu estado. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida em meu estado. Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Resolva minha terra Me chama pelo nome Moura minha história E ressuscita o teu sonho Resolva minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita o teu sonho Tu és o próprio aviso A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue a vencer Senhor Jesus, em mim Já ouço a tua voz Me chamou pra me ver Moura só eu te valer Moura minha terra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Moura minha terra Moura minha terra Já ouço a tua voz Moura só eu te valer Me socija o teu sonho Moura só eu te valer O que você está fazendo? O que você está fazendo?